Hahahaha Pior achar mais alguém pra ajudar, vocês três não tem a mínima chance contra mim I am the one, the one, the one, I don't need a- Tire, então venha me visitar qualquer hora Passo por lá, pode ter certeza Me deu material suficiente para um volume de baladas, e essa vai vender que nem água Já faz 20 graus agora, e há uma probabilidade de 30% de já estar chovendo Algo mais que te negligenciaste a mencionar? Um dragão vivendo sobre o monte Górgona talvez? Mas alguém aqui é vampiro? Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também